Pronto, pronto! Pronto! Seu Zinho! Fiquei com a minha frente! Beleza aí, tudo! Boa time! Guarda! 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 Vamos fazer outro gol! Estou ok? Estou aqui? Guarda! Guarda! Vai para a cabeça, Bruno. Vai segurar. Bruno, não tem a conta, não vai rodando. Não tem nenhum tipo de joelhado. Vamos lá, tudo. Tira e bota, tira e bota. Vai nessa. Isso, isso. Estou apontando e rodando. Isso. Isso. Por lá. Só nessa, Bruno. Não, não, não agarra para mim, porra. Está bem aqui em cima. Ele está batendo. Está batendo, Bruno. Olha o outro lado. Ele está batendo, Bruno. Olha o outro lado. Ele está batendo, que é. Ele está batendo. Ele está batendo. Joelho, Joelho. Um todo. Vamos lá. Isso. Isso. Deixa o controle. Deixa o controle. Isso! 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 Sai o porra! Não! Inverte o braço! Inverte o braço! Isso, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, tira a perna, vai a perna tua pra trás, a tua perna pra trás, não deixa ela por aí, isso, não deixa ela por a perna pra frente. Empurra, 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 isso, isso, vai que é pouco, vai que é pouco. Isso, Bruno, você é assim que ela não chega, isso, vai, de novo, Bruno, vai que ela tá perdida, Bruno, vai, Bruno, bate. Isso, Bruno, não vim, não vim, não vim, sai e respira, Bruno, sai e respira. Empurra, 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 empurra. Vai, Bruno, vai, 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 tem segundo, Bruno. Pronta, pronto. Pronta. Bruna, só tá atuando, vai rodando, deixa vir, vai rodando. Não entra, não entra, deixa vir, isso, deixa vir, fica de longe, fica de longe, o esquema é outro, isso, segura em cima, você sabe. Fica de longe, vai, 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 vai embaixo, aí, agora cadê, isso, não, corre, 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 sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Empurra ela, empurra ela em cima, faz alavanca no rosto, alavanca, Bruna, isso, Bruna, vai tirando as pernas, faz alavanca. Enverte o braço, Bruna, o braço esquerdo no rosto, empurra, isso, empurra, 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 isso, vai bater, isso, Bruna. Empurra o braço, faz alavanca no rosto, empurra, isso, vai, ajuda, dois, já vai em cima, isso, vai, guarda a água, manda a guarda, vou pro médio. Vai, Bruna, vai, vai irmão, vai, braço, isso, Bruna, vai, bruna, vai, gruna, vai, bruna, vai, nua, vivo, de novo, de novo, esse vai morrer, do Bruna. Mais uma, fica a polícia. Vai lá, Bruno. Na perna e sim. Isso! Vai, vai, vai! Vai, cara! 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 E a vencedora do combate da equipe Álvaro de Akiar, Bruna Gonçalves!